É só chover mais forte que o Samuel sofre com goteiras em casa e até destelhamentos, mas ele já se previniu. Eu tenho um produto que por mais simples que ele seja, é muito bom e interessante, que é a manta asfáltica. Resolve um problema de goteira rapidamente, é muito fácil de instalar, né? E a gente mesmo coloca, então foi algo que resolveu para mim, foi a manta asfáltica. As vendas de itens para casa que protegem contra a chuva, além de capas e botas, já aumentaram em 80% com relação aos meses de estiagem. O pessoal vem procurar manta asfáltica, manta líquida, os produtos que é feito para impermeabilizar a parede. E aí também o pessoal vem procurando capa de chuva, as botinas garrote, EPIs que vai andar nesse temporal e também para casas que são lonas. O segredo é comprar antes do problema aparecer. O correto é antes de começar a chover, você já dá uma olhada, verificada se tem alguma telha quebrada, alguma parte assim com buraco e aí você já vai tampando e providenciando. Mas o Cairo só lembra quando começa a gotejar dentro da casa dele. Só na hora que o problema aparece que a gente corre atrás. Os temporais também trazem prejuízos aos motoristas que insistem em enfrentar os alagamentos e lucro para as oficinas mecânicas. Como essa oficina aqui no Jardim América que está cheia de carros danificados por conta das fortes chuvas. Um exemplo é esse aqui. O Caiston é mecânico nessa oficina e acabou de consertar esse carro, mas deu muito trabalho. O motorista foi enfrentar a enxurrada e o carro parou totalmente? Parou totalmente. Esse carro chegou aqui para a gente no guincho. A gente constatamos onde tinha passado água dos componentes elétricos do veículo, do motor, onde chegou a danificar as bobinas de ignição, as velas do veículo. E tem alguns casos que pode acontecer de danificar até o próprio motor. O movimento aumenta 60% nessa época do ano. Em média, um conserto desse tipo fica mil reais, mas se danificar o motor, pode chegar a 12 mil. Ele pode estragar pela parte do dentro do veículo, painel de instrumentos. Então, vamos lá. 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 Tchau, tchau.